Alô? 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 Quem tá falando? Eu quero falar com Maria. Com Maria? Ah, eu já sei quem é. Pssss, não diga nada não. Viu? Tá, está aí. Alá, vai lá. D. Maria, Adriana. Alô? Maria? Diga. É porque nós recebemos uma reclamação, sabe? Reclamação de quem? Assim, porque a senhora, pela idade da senhora... A senhora tá faltando a prega rainha. Aí, a senhora tá soltando, assim... Pedro, né? Na hora da cozinha. Pode ter uma explosão. Rapaz, você gosta muito de fofocar com a minha vida, sabe? Não. Por que o senhor é desse jeito, hein? Não, é porque é o jeitão da senhora que é assim. É o jeitão, não. Não. Porque me disseram que a senhora tá com problema da idade, de frexidão, aí não pode, sabe? Ó, e sabe de uma coisa? Eu vou denunciar o senhor, viu? Vou denunciar e vou lá com a polícia lá, viu? Não, porque é o jeitão da senhora. Olha, se o senhor continuar assim, eu vou denunciar de você. Ah... Meu irmão é da polícia, eu vou lá no sindicato com ele, viu? Eu sei... Ele é soldado, né? Ele é da polícia, ele é sargento da polícia. Não sei, eu conheço ele, é soldado. É... O que é o nome dele? Agora diga. Não, Ferreira. Uuuuh! Agora seja... Ferreira é você. Maria, eu sigo... Olha, eu vou dizer uma coisa, eu vou dizer uma coisa, o senhor vai acabar com essa, com essa bagunça daqui, porque o senhor respeita aqui a casa do homem, certo? Certo? A senhora, foi ele que... O senhor vai perder o meu emprego, que porra é isso? Com a esculhambação da porra dessa, e eu esculhambando o senhor e o senhor dizendo coisa feia. Hein? Vai perder o meu emprego. Aí, o senhor vai dar a salva pra você depois, certo? Foi ele que denunciou. Não, não tem nada de denunciar. Olha, porque assim, ele me disse... Nada disso, nada disso. Ele disse que uma vez entrou no sanitário e estava podre. É... Puta, é você. Podre e conversa feia. Ei, peraí, a senhora... Deve estar podre e conversa feia. Olha, a senhora, a senhora tem um problema pela idade. Quem tem é você. A senhora... A senhora... ...e pesada é a minha idade? Eu... Eu sei. A senhora tem 71. Uuuuhhhh!